O terror dos modinhas Fala pra minha mãe que hoje eu mudei de vida Não ganhei na mega cena, mas eu explodi na mente Eu peço a Deus que me dê proteção E sabedoria pra enfrentar esse mundão Vários na maldade, você está ligado Mas não ligo pra nada, simplesmente um forte abraço Vários me julgou, vários criticou Mas agradeço a Deus, olha onde nós chegou Ninguém revoltado com o dom de um poeta Da mente brilhante, humildade é que impera Sigo adiante, dia após dia Sempre a procurada melhora pra família Nunca desmereça, nunca desacredita Muitos pagou pra ver e hoje estourei na mente Sou revelação pra todas quebrada Inspiração pra todas as molecada Motivo de orgulho e superação Vida QDF quebrada do fundão Motivo de orgulho e superação Vida QDF quebrada do fundão Fala pra minha mãe que hoje eu mudei de vida Não ganhei na mega cena, mas eu explodi na mente Eu peço a Deus que me dê proteção E sabedoria pra enfrentar esse mundão Vários na maldade, você está ligado Mas não ligo pra nada, simplesmente um forte abraço Vários me julgou, vários criticou Mas agradeço a Deus, olha onde nós chegou Ninguém revoltado com o dom de um poeta Da mente brilhante, humildade é que impera Sigo adiante dia após dia Sempre a procurada melhora pra família Nunca desmereça, nunca desacredita Muitos pagou pra ver e hoje estourei na mente Sou revelação pra todas quebrada Inspiração pra todas as molecada Motivo de orgulho e superação Vida QDF quebrada do fundão Oi, motivo de orgulho e superação Vida QDF quebrada do fundão DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Vários na maldade, você está ligado